Se você quer a resposta da pergunta de milhões, qual será o tema do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Banca FGV, fica nesse vídeo porque eu acertei o tema do último concurso da FGV. Vai que eu acerto esse hoje também. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Português Sucesso, toda semana com muitos vídeos novos para vocês e FGV é uma das minhas especialidades para correção de redação, para acompanhamento, aula particular, curso, tudo aqui embaixo. Manda um WhatsApp, conversa comigo, ou então já vai direto para o curso, mas vai se preparar para a FGV. No último concurso, que foi também, foi o concurso aí TRF, preparei muitos alunos. Com essa preparação, acertei o tema, mas não só acertar o tema é importante, quanto estar preparado para escrever essa redação, porque mesmo que você acerte o tema, muitos professores acertam temas aqui na internet, se você não está preparado, não adianta você saber qual o tema. Ah, o professor falou que cairia tecnologia, mas se você não treinou, se você não ajustou a sua escrita, é lucrativo para você saber que caiu tecnologia? Não muito. Então, assim, vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, claro, ficar grudadinho aqui comigo, e vamos lá. Falar sobre tema. Olha isso, a FGV vem sempre, 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 sempre com a ideia, eu quero relembrar isso com vocês, com a ideia de questionamentos, né? Isso é muito importante que você se lembre, sempre com questionamentos. O que isso significa? Que ela quer que você pense sobre, que ela quer, sim, que você coloque uma solução, que ela quer muito que você argumente, valoriza muito os seus argumentos, valoriza muito o quanto de informação você sabe sobre aquele tema, tudo isso ela valoriza muito. Tanto que no último foi como o direito, como a tecnologia, perdão, ajuda o direito. Muito simples. E essa tendência de tema de tecnologia segue toda em 2024. Vamos a alguns aqui, que se não caírem, galera, mas é um baita treino para você. Olha só. Primeiro aqui, a influência das redes sociais na formação de opinião pública. Como as redes sociais influenciam a opinião pública? Como as redes sociais influenciam na formação da opinião? Desmembramentos que podem acontecer. Você tem que pensar quais são as causas sempre. Isso aqui é premissa para você entender, ok? Para você entender o que você deve fazer em relação a esse tema. Então, por que as pessoas são influenciadas pelas redes sociais? É assim que você tem que pensar. Ok? Poderia ser. Por que as pessoas são influenciadas pelas redes sociais? Poderia ser o tema também, ok? Então, discutir como as redes sociais mudam as percepções, os comportamentos. Bem importante. Tema 1 para você treinar. Tema 2. Você deve estar se perguntando assim, é obrigatório ser um tema que tenha referência ao TJ? Não é obrigatório. Não é obrigatório. A UFGB não tem a obrigação de colocar tema pertinente ao tipo de atuação do concurso público. Dois. A importância... A importância da ética e da integridade no exercício de funções públicas. Bem legal. Como manter a ética no serviço público? Como manter a integridade e a ética no serviço público? Seria um tema também bem bacana para você pensar. Não esquece. Causas, consequências. Por que tem que haver ética? Por que ainda se pede para ver ética? Por que a permanência dessa dificuldade da situação acontecer? Três. Os desafios da educação no século XXI. Como preparar cidadãos para um mundo em constante mudança? Eu acho esse tema, sim, muito bom. Como preparar cidadãos para um mundo em constante mudança? Olha os argumentos que você tem que buscar. Falar do Estado. Das garantias. Falar da lei. Falar da Hannah Arendt com a banalidade do mal. Falar do Balma com a modernidade líquida. Cara, tudo isso faz bastante sentido, né? Quarto. Lembrei do quarto de despejo agora, porque é uma citação também muito usada. Sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Como conciliar esses dois objetos, objetivos? Sustentabilidade e economia e desenvolvimento econômico. Você pode ter lembrado agora das queimadas. Será que tem chance de cair queimadas? Também tem. Poderia trazer, né? Como combater as queimadas brasileiras. E o quinto. Coloquei sede aqui. O quinto. O papel da tecnologia na modernização da justiça. Caiu recentemente, mas eu acertei. Que foi o mesmo que eu coloquei. Mas também pode cair aqui no Tribunal de Justiça. Depois, gosto muito da abordagem de saúde mental. Amo. Então, saúde mental na contemporaneidade. O impacto do ritmo de vida moderno no bem-estar psicológico. E o último, mas não menos importante. A participação cidadã na gestão pública. Importância e mecanismos de efetivação. Acho que isso aqui tem bastante a ver com o Tribunal de Justiça. Tem mais consonância e pode cair. Não esqueçam. A FGV vai pedir para você, fazendo um resuminho aqui. Um texto que é dissertativo argumentativo. Que é um DA. Você tem que colocar a introdução. Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2. É um texto de 30 linhas. Tente se aproximar o máximo possível das 30 linhas. Conclusão. Informação. A FGV quer saber o quanto você sabe sobre esse tema. Não esqueçam disso. Tem vários outros vídeos aqui também para vocês sobre a FGV. Beleza. Entendido. Que bom que você ficou aqui. Não esquece de fazer o acompanhamento comigo. Dá tempo de você se preparar muito. A prova é só lá no dia 15. 15 do 12. Tem vários concursos nessa data. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.